Música Beleza galera do Youtube, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com mais um detonado, desta vez desse magnífico jogo Resident Evil 3 Que na minha opinião é o melhor de todos, o melhor jogo do playbook Então vou começando aqui Eu já zerei, na verdade eu já zerei E tirei o ranking B Aí eu vou liberar, é... Tirando o ranking B, eu ganho uma chave Essa chave Tudo começou como um dia ordinário em setembro Um dia ordinário em Raccoon City Uma cidade controlada por Umbrella Ninguém tentou oposá-los E essa falta de força Seria ultimamente levaria à sua destruição Eu acho que eles tinham que lidar com as consequências de suas ações Mas não havia desculpa Se só eles tinham o poder de lutar É verdade, que uma vez que as ruas de justiça começam a virar Ninguém pode les impedir Ninguém Ninguém É a última chance da Raccoon City E minha última chance Minha última escape This is Chopper Delta Preparing to drop off at area E-95070 Over What are they? No! All units proceed to Richmond and Victoria All right Let's do it Let's move Go, 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 go Fire Come and get me Son of a Don't give up They are too many Don't help They are too many They are too many They are too many They are too many Where did they come from? Where did they come from? Never No 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 Just avoid this Take this Take this Die No 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 You want some more? No 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 É tio, você sobreviveu mesmo, você é uma guerreira. Então galera, continuando com o que eu estava dizendo, eu zerei, tirei rank B e libero uma roupa para ela, a chave da boutique. Você não tira rank, são 5 tipos de roupa. Quando tira rank A, libera C, B libera 4, C libera 3, D libera 2. Então fiz o combate final e fiz rank B, vai liberar 4 roupas secretas. Então continuando aqui, a história do jogo. A história do jogo, eu ainda estou vivendo. Ok, nós temos que sair daqui. O que? O que você acha que você está falando? I just lost my daughter out there. How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here. No! I'm not going anywhere. I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone! Caralho, man. Fogado, hein? Deixa eu ver se eu tá acertando o som aqui, diminuir. Feito. Então, é todo diminuindo muito aqui porque atrapalhou muito a voz minha, não dá pra ouvir nada. Então, tá complicado mesmo. Então, galera, aqui começou, é... Os membros da Star Sobreviveu apenas Três lá Que é o Carlos, McCarré e o Nicolai Então até o final do jogo Vai sobreviver só o Carlos Que ele vai ajudar muito a Gil E ele vai se apaixonar por ela No final do jogo Vem ficar juntinhos para sempre Eu acho né Então aqui tem um segredo No comecinho lá depois Eu vou ter que voltar aqui Vai tá aberto aqui E vai ter umas Pólvoras para fazer munição Depois eu vou voltar aqui Vou mostrar para vocês logo adiante Mais pra frente Deixa eu aumentar só um pouquinho Os efeitos porque tá Tá muito baixo Tá bom Aqui tem munição aqui De pistola Se vocês quiserem Pegar spray Mas eu não vou usar Porque Pra tirar rank A Que é o melhor final Não pode pegar spray Não pode gravar Nenhuma vez na máquina Não pode morrer Nenhuma vez Tem que fazer final Em menos de duas horas Eu vou tentar fazer isso Porque eu não vou gravar Na máquina Mas eu vou gravar No emulador Que tá usando o emulador Então aí Sobreviveu os três E tá infestado O zumbi lá fora Ele tá fechado Ele não quer sair Depois A hora que eu voltar aqui E vai tá aberto ali Eu vou encontrar No caminho Que ele não queria sair Por causa da filha dele Ele achou que Ele perdeu a filha dele Na hora que eu voltar Eu vou pegar o zumbi Um zumbi comendo Ela viva Aí Vou ver a filha dele Cai no chão e morta Logo adiante Vocês vão ver Essa etapa O caso de munição De pólvora É o seguinte Se você fizer Sete vezes Munição de pistola De um em uma Por exemplo Você mistura Uma A só Com esse aqui Sete vezes Vai fazer munição Especial de pistola A shotgun É a B Que é Pólvora amarela Você mistura Sete vezes Com esse fazedor De munição Vai fazer munição Especial Só aqui É o seguinte Eu vou dar prioridade Para fazer munição De granada de lautio Como funciona Eu vou fazer Tem que ser Misturar Com a polva A granada verde Que é explosiva Com a C B ou A A C faz A congelante A B Que é amarela Faz a ácida E a vermelha Que é A Faz incendiária Então Logo adiante Vocês virão Como eu vou fazer Essa munição Porque Eu vou dar prioridade Para a granada de lautio Porque é uma ótima arma Contra o neles Principalmente A congelante Então vocês vão ver Logo adiante Que eu vou ensinar Vocês a fazerem Passo a passo A munição É muito ruim Jogar Com som muito baixo Mas se eu colocar O som Fica complicado De ouvir a minha voz Cara É difícil Tem que deixar assim Mesmo Não tem jeito Aqui logo logo Vou Agora vou encontrar Com o Brad Como sempre Ele é covarde Aqui Ele sai correndo Não Vou cortar caminho Aqui Corta o caminho Por aqui Que é melhor Um atalho Se for por lá Tem que enfrentar Os umbis O Brad Vai sair correndo Ele é muito Da puta Eles vem correndo Que nem um Bisto Da puta Esses zumbis São rápido Tem hora Nem sempre São nerd Morreu não Isso é feio demais Cara Puta Que pariu Bicho Feio Aqui Tem que entrar Pega Querosene E uma Shot Aqui Que está Em um Homem Morto Querosene E Shot O Brad Cara Ele é Covardão Mesmo Tem jeito Deixa os caras Na mão Ele fez isso No 1 Quem jogou 1 sabe Diz Lá na floresta Lá Ele abandonou Todo mundo Que estava no unicópio Que desceram Na floresta Para ir na floresta E Morreu Como aqui Ele aparece no 2 Por que Ele morre no 3 Só que aparece no 2 Porque o 2 Ele é Um dia antes do 3 Como se fosse um dia antes do 3 Aí no 2 Ele vai estar zumbi Porque O Nemes matou ele aqui E ele transformou em um zumbi Peraí Eu vou encontrar Opa Sai 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 Nem peguei a chave, cara. Quando eu volto aqui? Nem peguei a chave da boutique. Olha a boutique dela. Esqueci de pegar a chave, que droga. Como sempre, né? Caralho. Droga. Não vou esquecer da chave, cara. Fugir. O jeito de fugir é ignorar eles. Porque muita pouca munição no começo. Fica bem difícil. O badge vai estar aqui. Vai se recorrendo de novo. Vem. Ignorar eles. Vem. 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 Vai se ferrar mesmo. Vem. 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 não peguei a chave lá para pegar as roupas, eu vou ter que voltar depois aqui no baú aqui depois vou pegar a manivela que eu vou mostrar pra vocês voltar aqui ó pegar uma extrema munição de grenade launch com a manivela olé, tem que ser muito bom para ver isso né cara, não tem hora que não dá para correr né, porque se correr é pior aqui para facilitar o trabalho é só tirar Ué, o que é isso aí? Ué, ele está vindo correndo, o que é? Nossa, eles estão lá, o que é que está acontecendo cara? Olha! Não tem esse sítio em viver, que às vezes já estamos nas últimas horas Vamos lá, é só misturar aqui as ervas agora, que é importante, vermelho com verde Mestre, mistura Pega aqui a foto A Foto A Usa a esquerda aqui para abrir a passagem Aqui vai ter dois cães ferozes, canibais Fugir deles por enquanto Então galera, ficando aqui a primeira parte desse detonado, esse grandicioso jogo Grande jogo, o Resident Evil 3 Avalie o vídeo, inscreva no meu canal para me ajudar Clique em gostei se gostaram Não custa nada, é só um cliquezinho lá, só para me ajudar Espero que vocês estejam gostando deste detonado Estarei logo, logo estarei com a segunda parte deste detonado Então galera, muito obrigado por estarem acompanhando este vídeo Até mais e fui!